Mais cultura, mais informação, mais entretenimento, conectado com as redes da periferia. TV São Miguel, a TV mais cultural do Brasil. É isso aí, TV São Miguel, a TV mais cultural do Brasil. Estamos hoje aqui em São Miguel mais humana, rua para todos. Estou me sentindo aqui na praia, no centro de São Miguel. O que é essa revolução que está acontecendo aí, Renato Marques, na cultura aqui em São Miguel? Eu acho que essa revolução é o resultado de um trabalho de todos os ativistas culturais aqui da região, que não ficam parados, sempre fazem acontecer. Então, essa revolução que você está perguntando, Zé, é graças a você, é graças a Lica Rosa, é graças a muitas pessoas que fazem realmente acontecer, que não fica só no papel e não fica só em projetos, fica em realidade. É isso aí, TV São Miguel, a TV mais cultural do Brasil. Duas pessoas que vêm de um outro lado do mundo para trazer melhorias para o nosso bairro de São Miguel Paulista. Eu queria que você apresentasse o que está acontecendo, como que funciona esse projeto. Então, meu nome é Rana, aqui do meu lado está a Sky. Ela não fala português, então eu vou traduzir algumas coisas. E esse projeto hoje, ele está dentro de uma iniciativa, que é uma iniciativa para a segurança no trânsito. Então, a gente ativou o espaço, refletindo um projeto que a gente vem desenvolvendo aqui para São Miguel, em que a gente quer aumentar o espaço para as pessoas, em detrimento dos carros. Eu acho que eu vou fazer essa mesma pergunta para ela, e daí eu vou traduzindo depois. A pergunta é, o que você trouxe aqui e como transformar as ruas de São Miguel em uma rua mais humana? Sim, uma grande parte do nosso trabalho que estamos fazendo aqui, trabalhando com esses carros em São Paulo, e em particular em São Miguel, é procurando como fazemos as ruas de segurança para todos, em particular, para os usuários mais vulneráveis, como nossos adultos, nossos filhos, nossos filhos, nossos filhos com disabilities. E hoje é só um pequeno momento em uma estratégia muito maior para o todo do São Miguel. Então, a ideia é trazer para cá uma parte de um projeto que é muito maior do São Miguel, então isso aqui hoje é uma experiência de um dia, em que a gente olha para os usuários mais vulneráveis da rua, que são os pedestres, os ciclistas, e as crianças, e os deficientes físicos. Então... Olha aí, ó, TV São Miguel ao vivo aqui, hoje aqui, aqui o pessoal aqui aproveitando, família, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Tá gostando da festa? Tô gostando, naturalmente, né? É cultura, né, para o povo da Zona Leste. Sorry, and I was just gonna say, finally, it allows us to test strategies that show that, you know, that buses can make the turns, we test the geometry, and we get the input from the community, so we can look at how we can make this permanence. Então, última tradução, a gente testa como que é a geometria, como que é o carro de curvatura do ônibus, o que as pessoas acham daqui, a gente está dado a percepção das pessoas, a satisfação das pessoas sobre esse espaço aqui, para poder voltar, olhar para o projeto, e aprimorar e defender o projeto com mais propriedade. Ok, thank you, Vermart, muito obrigado. Muito obrigado por trazer melhorias para o nosso bairro de São Miguel Paulista, e com certeza, a partir de hoje, São Miguel não é mais o mesmo. TV São Miguel, a TV mais cultural do Brasil, hoje aqui no São Miguel Mais Humana. Vamos lá! Tchau! 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 Obrigado.